Semana que vem, porque esse primeiro já foi bem legal de se assistir, né? Eu gosto muito e eu acho que a ideia de trazer técnicos estrangeiros pra cá, ela também ajuda a inspirar o nosso repertório tático, né? E principalmente quando a gente fala de novos treinadores. E eu acho que a gente tem grandes nomes surgindo, nomes bem promissores. A gente ficou um tempo aí sempre recorrendo aos mesmos nomes antigos. Eu acho que daqui uns 10 anos a gente ainda tá bem servido, sabe? De novos nomes que tomara que tenham espaço e tempo pra poder trabalhar. Oi, Jéssica. Bom dia. Tudo bem, Barreto? Re, amigos de casa. Eu acho que esse jogo de ontem traz muita coisa legal pra gente poder observar, né? Dá pra fazer vários recortes diferentes, assim. É um embate de ideias, como a Renata já trouxe. Esse jogo pode ser explicado com questões táticas, falhas táticas, inclusive, do Atlético. Mas é legal que a gente fala cada vez mais, né? De jogos que são extremamente pensados, que é uma tentativa de controlar todas as ações do jogo. Então, cada vez o jogo é mais estudado pra poder prever as ações que o adversário vai fazer. Mas tem alguns elementos do jogo de ontem que são antigos, velhos conhecidos do futebol. Como, por exemplo, capacidade de decisão do Gabigol. Então, a gente vai trazer aqui na nossa discussão muitos aspectos que são de dois treinadores que pensam muito o jogo, que são muito estratégicos, né? De duas equipes preparadas pra fazer futebol de alto nível. Mas, ao mesmo tempo, o futebol ainda reserva algumas questões que são muito legais, que eu gosto muito, que eu acho que é o que dá graça ao futebol, né? Como essas particularidades, assim. E ontem foi muito um jogo onde uma estrela brilhou e isso apareceu no campo também. Explicado por questões táticas, a gente vai falar mais pra frente, mas é legal fazer esse recorte. E o Gabigol foi pras primeiras páginas dos jornais, né? Era muito difícil escapar desse destaque, né? Depois do jogo de ontem. O Globo diz que ele está acostumado a decidir. Nós já mostramos o extra aí, né? Na abertura do programa. Gabigol renasce e põe o Flamengo em vantagem na final da Copa do Brasil. Como eu disse, ele não fazia dois gols no mesmo jogo desde o Campeonato Carioca desse ano. Uma vitória sobre o Volta Redonda. Gabigol comanda o show no Maraca. É como o dia trata da vitória do Flamengo. E no meia hora, Mengão depena o galo e fica perto do Penta. Ah, bom, tem o Gabigol na foto, né? Também ali, com aquela cara de bravo que ele fez. Isso foi depois do primeiro gol? Foi depois do primeiro gol dele? Acho que foi, né? Depois da discussão com o Felipe. Ah, é verdade. O primeiro gol do jogo é do Arrascaeta com participação do Gabigol, né? Depois de quanto? Cinco minutos? Em que parecia que o Atlético aqui ia pressionar mais? Sim, foi isso. Né? Foi bem no começo mesmo, assim. O chute do Scarpa levou perigo. Eu acho que é muito legal quando o jogo, uma final começa assim, porque já te mostra que ambos estão indo atrás do placar. Porque, às vezes, final, né? A gente fala assim, ah, tem dois jogos, aí um time fica mais retraído no primeiro, pra depois decidir em casa. E não foi isso que aconteceu, né? E, pelo visto, não foi por causa da filosofia mesmo dos treinadores, né? Exatamente. Não é o que eles querem. O segundo jogo, não, do segundo jogo a gente fala daqui a pouco, mas talvez tenha outros condicionantes. O Atlético precisa ir pra cima, aí vai ter outro tipo de... Então, e esse primeiro gol, ele é muito fruto disso, dessas ideias, porque é o Flamengo atraindo a pressão alta do Galo. Olha como é curioso. O Flamengo tava jogando em casa. E isso foi... Dá pra perceber que o Atlético, ele segura a bola, ele espera, ele não acelera o passe pra fazer a saída de jogo acontecer. Ele realmente segura, esperando que o Galo viesse pra cima e alguém errasse essa marcação-pressão. E aí existe um erro na marcação-pressão. O Gerson, ele tá livre de marcação. E isso é um erro crasso na pressão alta. É alguém que vai no Léo Ortiz, porque eles tinham deixado o Galo... Eu acho que é o Otávio. Eu acho que é o Otávio. O Galo tem essa... Isso funcionou muito, por exemplo, contra o São Paulo na Copa do Brasil. Porque ele deixava o Arboleda livre. Contra o Fluminense. O Arboleda livre, o Arboleda não tinha condição de... Não tem a qualidade de passe do Léo Ortiz. E aí o jogo não acontecia. No caso, ontem foi o Léo Ortiz que tava livre nesse momento. Só que quando o Otávio percebe, fala, bom, vou pressionar aqui... Ele não deveria ter ido pressionar o Léo Ortiz, né? Quem tá com a bola ali, o zagueiro que tá com a bola, não pode ser pressionado. Aliás, o Léo Ortiz é outro grande personagem da partida, né? Sim. Porque ele comanda essa saída do Flamengo, né? Com bolas longas, com bons passes. E acaba cometendo uma falha no gol que reacende as esperanças do Atlético pro jogo de volta. É, mas acho que essa falha, assim, faz parte, né? Acaba acontecendo, assim. Foi realmente uma fatalidade. Acho que não era falta de atenção, não era nada desse tipo. Muito menos falta de qualidade, né? Porque ele era um baita nome do jogo. O Otiz tava fazendo uma partida excepcional. E também não foi uma falha que entregou o gol, né? Porque teve a qualidade do Allan Kardec na finalização. Que finalizou, né? Acho que não foi tão na cara, assim, sabe? Acho que a bola bate nos dois pés dele, né? A gente vai ver o lance daqui a pouco. E aí sobra pro Allan Kardec. Aliás, outro personagem da partida também. Que reaparece, né? Outra história, né? Se o Gabigol tá dizendo ali, né? Com aquele gestinho dele, tá vendo? Vocês não acreditarem em mim. O Allan Kardec faz o seu primeiro gol pelo Atlético. Foram só 19 jogos. O jogador que chegou ficou muito tempo machucado, acho que sete meses, se recuperando de uma lesão. Não conseguiu encontrar seu espaço. Na verdade, o espaço dele, quem tá ocupando é o Daverson, né? Que não pode jogar a Copa do Brasil. Acho que o Milito sentiu falta dessa referência ontem. E foi buscando Allan Kardec, porque não tem o Daverson à disposição na Copa do Brasil. Era um galo que não tava conseguindo chegar próximo da área, trocando muitos passes, né? Passando muito em cruzamento. Então, faltava demais aquela referência. E aí, acho que o Allan Kardec entrou nesse sentido. Um jogador improvável, né? Eu não imaginava que ele fosse entrar, ainda mais se conseguir fazer o gol. E pro atleta, isso é muito importante pra recuperar a confiança. E olha, é um gol que deixa o galo vivo pro segundo jogo. Acho que 3x0 já seria um placar que encaminharia bastante, assim, o Flamengo em busca dessa taça. Mas dois gols de diferença, as coisas já mudam de figura. Porque se o galo conseguir fazer na sua casa o jogo que ele tentou fazer no Maracanã e que não fez de maneira correta, mas que deu certo, por exemplo, jogando contra o Fluminense, que é essa pressão alta. Esse jogo do Milito e do galo, ele tem que funcionar. A pressão alta tem que ser muito acertada. Porque aí o time não consegue sair jogando. Agora, ontem, por um erro de marcação, o Flamengo conseguiu quebrar essa primeira pressão alta, com o Gerson fazendo um giro muito bom e tocando pro Wesley. E aí tem um campo vasto pra explorar de jogadores que sabem atacar o espaço, inclusive o Gabigol. O Felipe Luiz falou sobre isso na sua entrevista. Então, quando o galo consegue fazer essa pressão alta bem feita, o adversário fica sufocado, como a gente viu na Libertadores contra o Fluminense. Eu acho que é isso que o galo vai tentar fazer na sua casa. Se ele acerta essa pressão alta, buscar dois gols não é difícil. Não é difícil. Não, até porque ele teria que roubar a bola. E aí eu acho que esse é o outro pulo do gato do Felipe Luiz. Porque diante de tantos desfalques, ele não tinha no meio campo o De La Cruz, que está machucado. E ele não tinha também o Pulgar, que estava suspenso. O que ele vai fazer? E sendo que qual é o melhor jogador da temporada do Flamengo? Gerson. Quando o Pedro ainda estava em condições de jogo, você tinha até alguma discussão entre Pedro e Gerson. Mas hoje que o Pedro está machucado, é o Gerson absoluto. O Gerson estava jogando sempre ali, mais caindo pela direita, mais adiantado. De um meia direita ali com liberdade, mas sempre de movimentação mais para frente. De receber a bola mais para frente. E aí, para você mexer nessa estrutura, você fala assim, vou mexer no meu principal jogador? Vou trocar a posição do meu principal jogador? Lógico que o Gerson é um coringa, mas foi uma das ousadias que o Felipe fez e que funcionaram demais. Porque aí ele explica isso ontem na coletiva. Ele fala, o Gerson é um jogador que dificilmente se tira a bola dele. É um cara que tem muito controle. E quando você enfrenta uma marcação que tem esses encaixes individuais, ou seja, que vai ter um cara aqui sempre pressionando quem tem a bola, eu preciso de alguém que ache soluções. E o Gerson acha soluções. E vence esse duelo, né? Exatamente isso. E é difícil ser jogador assim. Exatamente, porque se o jogador que está ali naquela posição do Gerson perde a bola, entrega o gol praticamente para o Atlético Mineiro. E perdeu uma bola ontem. E virou uma jogada perigosa. Acho que caiu no pé do Hulk. Porque é uma zona muito perigosa. Então, quando ele escolhe colocar um jogador que tem tanto controle de bola e controle de espaço, você já tem uma dificuldade a mais para o Atlético, que tem como principal característica. Como a Jéssica falou, essa pressão alta, essa coisa de roubar a bola e ser muito direto. O Galo não consegue roubar porque o Gerson tem muita qualidade. Ele gira, ele segura, ele acha um passe, ele acha alguma solução. E aí, com isso, o Flamengo conseguiu se liberar muito dessa pressão. E aí, óbvio, eu acho que a ideia também de ter os dois atacantes abertos também ajudaram. Porque o espaço que o Atlético deixa quando vai e pressiona alto é justamente pelos lados. Porque aí vai desencaixando a marcação do Atlético, a linha do Atlético, que sempre sobra espaço. E aí, pelo lado, o Plata também foi muito importante nessa pressão. Só no destaque do segundo gol, o primeiro gol sai com o Flamengo conseguindo quebrar essa pressão com o Gerson. E no segundo gol, quando o Galo já está com a marcação bem encaixada nessa pressão alta, o Flamengo encontra na ligação direta. Aí o Lanzalo Plata desvia de cabeça. Só que aí tem uma desatenção também positiva do Atlético, que é o Lianco, fora da linha de impedimento, que dá condição para o Gabigol. Mas é interessante ver. Os dois gols são construídos em duas maneiras de quebrar pressão alta. A primeira é trocando pelo chão com o Gerson, livre de marcação, quebrando também essa primeira linha. E depois é numa ligação direta em que o Flamengo encontra o seu segundo gol. Foi um jogo jogado na frente da área de cada time. O Atlético tentava pressionar a saída do Flamengo. O Flamengo talvez pressionasse, tentasse roubar essa bola um pouco mais atrás. Porque os gols nascem de roubos de bola, talvez ali na intermediária do Atlético. Isso é estratégico. Já ali numa segunda linha. O Atlético tentou isso mais na entrada da área do Flamengo. É porque o Flamengo, e isso o Felipe traz, quando ele fala sobre o jogo do Flamengo, ele quer um time que possa atacar o espaço. E o Galo proporciona isso, o que faz essa linha muito alta da linha de defesa. Então, para o Flamengo é interessante roubar a bola na sua intermediária para que os atacantes possam atacar o espaço. Tem um campo para atacar o espaço. E ali construir o gol, como foi o primeiro gol, inclusive. Então, é algo estratégico. Nem todas as equipes vão oferecer isso. Quem marca em bloco baixo vai impedir que o Gabigol, por exemplo, ataque o espaço. Mas ontem era uma equipe, e o Felipe sabia disso. Foi uma coisa muito consciente, uma estratégia muito consciente do Flamengo de fazer ali esse roubo de bola. E acabou não do certo. E o Wesley está numa fase também espetacular, né? O lateral direito do Flamengo, assim, já foi muito criticado. É uma posição ingrata, né? O torcedor do Flamengo reclama demais das opções que teve. Ainda que eu acho que muitos dos caras que jogaram ali foram injustiçados, como o Rodinei já foi injustiçado. E eu acho que o Wesley também sofreu críticas exageradas. O jogador que o Felipe Luiz recuperou mesmo até agora foi o Wesley, né? O Wesley, então... O Gabigol ontem desabrochou, fez gol em final. Mas até ontem não dá para dizer que o Gabigol estava em franco processo de recuperação. Mas ele cita o Sampaoli, né? É isso que eu ia falar. Ele cita o Sampaoli como o melhor. Porque o Wesley sempre foi um cara muito ofensivo, né? Sim. E ele deixava muitos espaços. Ele não tinha essa... Ele é um cara muito intenso de velocidade, mas é um cara que deixava espaço e não conseguia salvar a cobertura, né? Quando ele deixava esse espaço. Eu acho que isso ele evoluiu muito. Hoje ele é um jogador mais completo. Hoje é um jogador que apoia, que lê espaço. E sabe o que é interessante? Antes ele era um cara agudo que vai para a linha de fundo. Hoje a jogada dele foi por dentro. A jogada dele foi por dentro. Ele recebe do Gerson e ele avança pelo meio. Ele tem o suporte do Gerson sempre. A combinação entre os dois é muito boa, né? Exatamente. Então acho que ele evoluiu muito na sua leitura de jogo. Acho que qualquer jogador gostaria de ter o Gerson como um apoio, um suporte, né? Claro que vai se entender bem com ele, né? Exatamente. E acho que é isso, assim. Acho que é uma das grandes evoluções do ano do Flamengo. É o Wesley. O lado direito do Flamengo acaba... Se no passado o lado esquerdo era o mais forte no ataque, hoje em dia o lado direito está mais agudo. E isso diz muito sobre a participação do Wesley. E o Gabigol, eu acho que assim, Barreto... Para mim era muito... Eu fiz um dos primeiros jogos sem o Pedro, que o Flamengo jogou, foi contra o Bahia depois da data FIFA. Acho que talvez tenha sido o primeiro, eu não me lembro. Foi logo depois da data FIFA, né? Que ele se machuca. Então acho que foi o primeiro. É, ele se machucou na seleção, né? Flamengo e Bahia, as fartas da Copa do Brasil. E aí tinha-se essa discussão, né? Quem vai substituir o Pedro? E a gente falou, a gente fez um pré-jogo no Maracanã mais longo e a gente falou muito sobre... Ah, vai... Hoje ia utilizar naquele dia, ia utilizar o Bruno Henrique, porque o Gabigol estava voltando de lesão, né? Mas se falava muito sobre o que o Tite vai fazer. Vai jogar com o Gabigol, não vai jogar com o Gabigol, o que que... Enfim, né? E cara, para mim me parecia muito óbvio que você tinha que apostar no Gabigol. Porque uma coisa é você não utilizar o Gabigol, ou dar menos e poucos minutos para o Gabigol e não ver respostas do Gabigol, quando o Pedro está na fase que estava. Não tinha como. Assim como o Pedro esperou tanto para ter uma chance no Flamengo, porque o Gabigol estava ótimo, estava excelente, estava fazendo gol, era decisivo. Não tinha como. E aí, mas assim, o Pedro está fora? Você tem um Gabigol no banco? Não tem como você... Desculpa, mas não tem como você não pensar em recuperar esse jogador. Eu acho que esse é um erro que o Tite cometeu. Ele frisou muito a questão, ah, o Calinhas me entregou e tal. Mas, desculpa, mas eu acho que assim, o Gabriel, ele tinha... Você tem motivos para apostar nele. Por mais que tenha tido problemas nessa temporada, acho que é um jogador que... Concordo muito com o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Você não desaprende a jogar futebol. Gol não se ensina. Ser decisivo não se ensina. E acho que se tem uma coisa que esse cara mostrou que é, é decisivo. É um jogo grande. Ele adora esse tipo de provocação. É tão simbólico os números, né? É tão simbólico que o Felipe Luiz tinha acabado de chamar ele de moleque. Você me respeita, seu moleque. E em minutos... Mas sabe que tem uma coisa? Tem jogadores e o próprio treinador sabe identificar isso. E eu acho que pela intimidade que o Felipe tem com o Gabi, ele sabe fazer. São jogadores que se motivam nessa bronca. Sim, sim. E o Gabi Gol é esse cara. Sim, sim. Ele é um cara marrento que assim, incomoda ele pra ver. Sabe? Ele quer ser provocado. Provoca ele pra ver. Aí ele vai destruir. E ele realmente tava se escondendo do jogo. A cobrança do Felipe me pareceu. Você aparece pro jogo, vem fazer essa movimentação, vem pro lado. Vem nas costas ali. Tá com espaço nas costas do Gonzalo Plata, que tava se aproximando ali do lateral direito do Wesley. E ele reclama disso porque a cobrança tá muito em cima dele. Só que era necessário porque é um Gabi Gol que ele precisa buscar o espaço. Se ele fica ali trombando no meio do zagueiro, tentando fazer um pivô, eu acho que ele acaba sumindo da partida mesmo. E o Felipe sabe disso. E era um galo que dava espaços pra ele atacar. Então ataca o espaço. E é justamente assim que sai, né, o gol dele, atacando, fazendo essa movimentação. Eu acho que foi uma percepção boa do Felipe. E a própria bronca do Gabi faz parte, sabe? Pra ele melhorar. Da história. A história é perfeita, né? Pra você... Eu acho que aqueles clipes de imagem, sabe? Que a gente gosta de fazer. É perfeito. Você conta a história, você não precisa ter uma narração nenhuma. É só você contar a história por imagens. E eu acho que o Gabriel, ele é um jogador muito decisivo. E você abrir mão desse tipo de jogador tem um preço. Eu acho que pode custar alto. E tem algo bacana nisso também. E fora... Desculpa, só pra... As dinâmicas. Acho que o que você falou. Você tem que criar dinâmicas pra um jogador com essa característica. É o que a gente tá vendo no Yuri Alberto? No Corinthians? Ah, o Yuri... Quanto tempo foi criticado o Yuri Alberto? Aí chegou o Méfice. Porque, nossa, é péssimo jogador. Exatamente. Aí você cria um time que tem uma dinâmica que favorece a característica desse jogador. O que acontece? Nossa, o jogador é um segundo atacante. Ele faz gols. O Yuri é um segundo atacante, na verdade. E passou a jogar melhor dessa maneira. E no caso do Gabi, assim, eu acho que a experiência que o Felipe tem de campo, ele sabe que se recupera um bom jogador colocando ele pra jogar. Porque o Abigão não deixou de saber jogar futebol. A menos que ele estivesse mal fisicamente ou com algum problema físico que impeça ele de performar em campo, aí tudo bem, é uma outra história. Agora, se ele tá bem fisicamente, é só colocando pra jogar que ele vai se recuperar. Porque ele vai buscando confiança, ele vai entendendo dinâmicas que antes ele tinha por ter ficado fora do time. Ele vai perdendo essa conexão, essa automatização das ideias. E o Felipe sabe disso, então insistiu. E foi arriscado insistir nele. Se tivesse dado errado, acho que essa cobrança ia ficar muito maior. Mas quando o Gabi vai numa final e faz os dois gols, aí se comprova que o treinador tava muito correto em insistir nesse jogador. Ah...